Música Música Oh mamma non mi vu, oh padre non ci sta, ma che ti spetti tutti in onda viva a far Música Resta rinomera, ti fuggissi, e dalla perca tua, ti fuggissi Música Música Resta rinomera, ti fuggissi, e dalla perca tua, ti fuggissi Música 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 Tio, Tio, Mori, Perú Tio, Tio, Mori, Perú 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 Amore, Amore, Amore Tio, Mori, Perú 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 Tio, Mori, Perú